Música Na aula de expressão dramática, os alunos vivem outras personagens, aprendem a preparar um espetáculo, a descobrir novos mundos. Vocacionada para o ensino das artes, esta escola oferece algumas áreas de ensino artístico. Os alunos aprendem a fazer objetos de artigos a dia, a criar padrões e texturas em decelagem, tapeçaria e estampagem, ou peças de cerâmica. Nesta escola profissional, os alunos aprendem música, fazem parte de orquestras e dão concertos. Estão mais perto da realidade da profissão que escolheram. O teatro faz parte do dia-a-dia dos alunos através da disciplina de expressão dramática. É uma forma de dinamizar a vida da escola, de articular a atividade artística com outras aprendizagens. Quando viu, mano, alto, deletar! Desde pequena tenho um grande interesse pelo teatro e sempre quis experimentar. E depois surgiram-se aulas de expressão dramática e achei que era uma boa oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos sobre o teatro, as várias formas de fazer e conhecer as técnicas. Por isso escrevi. Foi uma ideia que me deixou animado a entrar para um grupo e fazer teatro com muita gente a assistir e com vários amigos aqui. Esta atividade surge das experiências normais que existem nas escolas no final dos períodos, nas festividades. Geralmente fazem-se pequenas festas onde as dramatizações são uma das atividades mais comuns. Um curso tem três módulos. O primeiro que é a expressão corporal, o segundo que é a voz e a interpretação e o último que é a construção de uma personagem para depois podermos fazer uma peça de teatro com vários personagens criados por nós e apresentá-la em público. Esta é a história de João Sem Mito. Rapaz alegre e destemido, sempre pronto a desafiar o perigo. Noel vivia em chora que logo bebes. Pequena aldeia úmida e sombria. Cujos habitantes se lamentavam de manhã até à noite. Sempre de morte. Nós pegámos num texto de João Sem Mito. Fizemos uma compreensão do texto, para um maior entendimento. Depois tentámos resumir a história para ser mais fácil de compreender também. E depois foi uma pequena dramatização. uma interpretação do texto, por nós todos. É uma atividade com características múltiplas. Há o grupo teatro, há a disciplina curricular, há a teatroteca a funcionar, há ações de formação, quer promovidas diretamente pela teatroteca, quer as que surgiram no âmbito do Centro de Formação Contínua de Professores. João, Renan de Pé, espalho de tentas, chora-me que se decide saltar o muro. Fico com expressão dramática, as outras disciplinas, e depois tenho matemática, e ensino descritivo, e pronto. E inglês, português, filosofia. Até que sou um bom aluno, pronto, nas aulas eu não preciso de estar a estudar muito, então, depois isso torna mais fácil eu adaptar-me aos horários do grupo. Exige de nós uma grande responsabilidade e um grande empenho, o que talvez nos ajude também na nossa educação, digamos. Estas atividades entram com todas nessa iniciativa que germinou e que encontrou no meio condições para se desenvolver. Uma dessas condições é este magnífico espaço onde estamos, que é um espaço invulgar e que atrai a curiosidade dos jovens. O grupo de teatro, que se chama Gato S.A., estrutura-se a partir de um projeto anterior de trabalho na escola preparatória, tinham jovens 10, 11 anos, e fizeram, durante um ano, uma experiência comigo de expressão dramática e de teatro, que se chamou Teatril. Acho que é muito enriquecedor tudo o que nós aprendemos aqui, principalmente, mesmo que não usemos depois no futuro, porque existem pessoas que não querem ter nenhuma carreira que tenha a ver com teatro, acho que se torna muito mais fácil, por exemplo, a apresentação de trabalhos e mesmo na procura de emprego, uma pessoa fica muito mais à vontade de se ter tido uma experiência de expressão dramática.